Você precisa progredir na fé. A palavra de hoje está em Hebreus, capítulo 5, versículo 11. A este respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir e não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juiz eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Você precisa progredir na fé? E eu também. Mas me permita que, não com um olhar de autoridade, não, mas com um olhar pastoral, exortativo, dizer para você, você precisa conhecer mais a Deus? Eu também. Existem pessoas que vão vivendo anos e anos na casa do Senhor. Já leram trechos da Bíblia muitas vezes, mas não conseguem terminar a leitura da Bíblia, nem uma leitura bíblica, nem uma só vez. Existem pessoas que sabem todas as músicas que se cantam na igreja. Pessoas que já têm muito tempo de convívio na igreja, mas ainda vivem ali naquela doutrina elementar e básica. Observe que o escritor de Hebreus, ele cita algumas das doutrinas que são básicas, mas que algumas pessoas, alguns cristãos, hoje em dia, nem sobre isso sabem. Ele citou, por exemplo, a doutrina do arrependimento das obras mortas, a doutrina da fé, do ensino do batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juiz eterno. Irmãos, isso que o escritor de Hebreus citou, realmente, é o início. É aquilo que o neófito novo na fé vai aprendendo só que tem muita gente que para aí no meio do caminho e não se aprofunda em outras coisas. Vou citar um exemplo. Se você assiste aqui as nossas pregações, já são mais de quase, na verdade, são quase 300 já ao longo desse tempo. Você vai ver que nós já ensinamos sobre muitas coisas, em especial também sobre escatologia, que é o estudo das últimas coisas, sobre o final dos tempos. E tem muita gente que tem medo de escatologia e eu fico pensando, por quê? É uma doutrina, como várias outras da Bíblia, que nós precisamos aprender, nós precisamos assimilar e avançar. Ou seja, não esteja satisfeito com o nível de conhecimento bíblico que você tem, você precisa de mais. Não para se orgulhar, não para se exaltar, não para querer mostrar aos outros, não. Se for isso, você já está no caminho errado. Mas quanto mais da palavra do Senhor você souber e aplicar na sua vida, mais parecido com Jesus você vai ser. Um instrumento mais afiado e afinado na mão de Deus você será. Porque a palavra de Deus, ela é poder. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, diz a palavra. Ela penetra até juntas e medulas, faz separação entre alma e espírito. Esse é o poder da palavra viva e eficaz. Portanto, meu querido irmão e irmã, com todo carinho, você precisa progredir na fé. Deixa eu te fazer algumas perguntas para você refletir. Você tem prazer de estar na escola bíblica da sua igreja? Seja ela qual dia for, em qual momento for? Existe uma estatística muito triste que diz que cerca de 30% a 40% no máximo dos cristãos frequentam a escola bíblica. E isso é uma tragédia. Porque o cristão que não estuda a Bíblia, ele será como um menino inconstante, diz a palavra, agitado de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina e pela artimanha de homens mercenários. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então me deixa perguntar, além de ir na escola bíblica, você também é alguém que faz parte de algum pequeno grupo célula, grupo de crescimento, grupo de amizade, seja lá qual o nome for, onde se estuda e se compartilha a palavra de Deus? Porque se você não fizer, você está perdendo tempo também. Tem coisas que, sozinho, talvez você vai ter um pouco mais de dificuldade. Cerque-se de pessoas que amam a palavra de Deus e que possam te ensinar a como compreender e especialmente como viver a palavra de Deus. Não se esqueça, você e eu, nós dois, precisamos progredir na nossa fé. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com seus amigos e em seus grupos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e que muitas pessoas ainda possam ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe.